E para ajudar trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, a Caixa Econômica Federal já realizou 108 milhões e 500 mil pagamentos da primeira e segunda parcelas do auxílio emergencial, um total de 76 bilhões e 600 milhões de reais. Hoje, os 2 milhões e 600 mil beneficiários nascidos em setembro estão liberados para sacar o dinheiro. Tanísio Aguiar mora em Santa Maria da Vitória, na Bahia. Ele é microempreendedor individual e teve de parar de trabalhar por causa da pandemia do novo coronavírus. Dei entrada na auxílio emergencial e recebi até então as duas parcelas, o valor de 600 reais cada uma. E com isso eu consegui manter algumas das minhas obrigações em dias, como pensão alimentícia, água, energia, e custeio da alimentação básica. E a Caixa segue com o calendário do saque em dinheiro da segunda parcela. Nesta terça, é a vez dos nascidos em setembro. Os saques serão liberados durante toda esta semana até o dia 13 de junho, quando receberão os nascidos em dezembro. Este cronograma visa a redução a zero, o máximo possível, das filas, como uma demanda da sociedade brasileira e da imprensa correta, dado que no mês passado, durante uma semana, nós tivemos alguns dias de fila. De acordo com a Caixa, mais de 107 milhões de brasileiros se cadastraram no programa. Desses, 59 milhões foram considerados elegíveis. 5 milhões refizeram o cadastro e aguardam a análise. O vice-presidente da Caixa explica que até duas pessoas da mesma família podem receber o auxílio. A lei estabelece que uma mesma família pode ter, no máximo, duas pessoas beneficiadas. Então, se uma família tem cinco, seis pessoas, mesmo que todas tenham direito, pelas regras da lei, apenas duas terão o direito.